Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 by Membros Autosuper, programa especial que vai ao ar aqui todos os domingos ao meio-dia no canal. Um dia muito triste aqui pra gente hoje, né? A gente tá apresentando uma situação... A gente tá sem apoio, a gente perdeu o apoio. A mesa morreu. F pra mesa, dura bastante. Meio segundo de silêncio aí em homenagem à mesa, obrigado. Agora já pode descer o dedo no like, certo? Desce o dedo no like, se inscreve no canal, vira membro pra ter acesso a conteúdo exclusivo, porque hoje o tema foi sugerido por Hugo Pop. Lista 10 caos que todos já pensaram em termos, mas não compraram por vergonha. Legal, espero que vocês tenham ideias diferentes, hein? Ó galera, olha nos comentários. Como que funciona? Lê os comentários da galera, certo? E mano, dá like, dá like. Porque quando vocês dão like, assim ó, vem os temas mais legais. Porque quando você não dá like, vem o Juninho comentou primeiro, e o Juninho comentou, 10 caos parece uma abóbora. 10 caos pra comprar da cor azul. É. E daí tipo, azul cai ali. É, exato. Enfim, vai, vamos ver aí. Décimo lugar do menos votado pra mais votado. Longe, tá fácil de ler aí. É assim, mostra o que eu vim. Para ser sincero, passaria vergonha num Corolla de boa. Pelo menos tô andando com ar-condicionado, câmbio automático. Desculpa, me deu sono no Corolla, vai. Ele escreveu demais. Beleza. Beleza. É isso. Nunca. Nossa. Nunca. 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 Tem dois Paul, né? Por que aconteceu essa foto atrás ali? É uma montagem barroca. Paulo Picasso. Mano, 32 mil reais, ele pede isso. Nossa. Nunca. Corolla velho. Vou falar que é melhor... É melhor pagar 32 mil num Corolla do que 20 num Palio. Aí eu tenho que ser, né? Aí eu tenho que jogar real, né? 25 num Celta. É verdade. É verdade, né? Aí eu tenho um ponto. Pneu delete. Pneu que você tá precisando, você vai entrar no site da Pneu Store. Link na descrição. 5% de desconto com o nosso cupom. Se você pagar a vista, você vai ter mais 10% e vira 15%. Se não, você vai usar o nosso cupom e vai pagar em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. O único site que vai deixar usar 5% de compra, paga em 10 vezes sem juros. O resto do site cobra tudo o juros de você, viu? Que se perde. E o juros tá caro. Tudo tá caro. Eu não gosto dos 10 vezes sem juros. Não gosto. Jean Martins. C6... 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 Não, foi não. Não, foi não. C3, cara. Pode ser sua, C6-3, tá? Link na descrição aqui. Tá acabando, tá? Tá acabando. Agora tá. Chegando provavelmente nas últimas semanas. O C3. Carrinho completo por 17k. Deveria ser 10. Mas como a descrição já diz, carro de mulher... Mas como a descrição já diz, carro de mulher. Beleza. Puta, cansado esse C3 hoje em dia, viu? Esse é 1.6. Fica com a roda 1.4. O que tem a ver essa roda preta aí, mano? É que o... Ela só tirou as calotas, mano. Pelo amor de Deus. Mas é com 1.6 e já vem com roda. Não. Tinha uma versão sem roda. Aqueles carros de nego... Que vende as rodas, tá ligado? É isso. Tipo assim, ó. Vendeu as rodas por 800, pago 400. Exatamente. Tá ligado? Ah, ganhei 400 conto. É isso aí. Pra tomar engranadinha no bar. É isso aí. Ah, é assim, ó. Nossa. Mano, tira foto aí, né, cara? O pessoal acha que é um carro de sítio, né? É um carro do cagado, né? Vende ovo da granja aí. Exatamente. Olha o que suja, velho. Minha proposta pra esse carro, 1.500 pro Destruction Derby. Mano, se aquele carro aguentou você, eu ganho o Destruction Derby com esse carro. Isso é verdade. É um C3 do começo do canal. Quem quer ver um vídeo no começo do canal? Quem quer ver um C3, vergonha, velho. Nossa, né? Porra, velho. Caralho. Mano, produção, pega o vídeo mais antigo que você achar do C3 aí e joga pra galera. Pelo amor de Deus. Mano, dá uma maratonada nas coisas velhas do canal pra eles não ratizar o pico. Tão da costeleta que ele tinha, beleza. Bronze. Róculos. Próximo. Eu tô caindo de sono com aquela pôr dessa comida, mano. Tô não aguentando aqui, tá bom? Celton Mello. Fala, galera. Beleza? Com certeza do Gol Fissapão. Era sonho de todos, mas virou carro de quebrada. É verdade. É verdade. Puta, com uma roda BBS 12, aro 12. 12, velho. Ele tirou do carrinho de construção e colocou aí. Mano, puta merda. Mas ele fez complexo. Mano, isso aí. Vamos lá. Roda BBS aro 12, pneu balão 90, volante de Jetta, bancos de Up TSI com a do... Falando daquele personagem da Marvel, Green, Green o quê? Green Hell. Green Hell. É, então é. Diabo Verde. Diabo Verde. Você joga na pia. Isso, é bom. Mano, assim, eu vou falar. É... Tá completo. Esse daí é o kit vovô no Golf. Vovô de Golf. Calbono no painel de adesivo. Ah, eu faço o propósito. 1.500. 1.500. 1.500. É bom. Esse carro é quase anfíbio. Com os pneus. Ah, exato, mano. Com esse pneu aí eu quero ver alguém pegar essa porra. Ó. É um carro blindado. Blindado. Quebraria a mesa. Quebraria a mesa se eu não tivesse quebrado a mesa. O que ele está pedindo? Ah, não. Ah, velho. Tá de brincadeira, mano. Não, irmão. Não, velho. Não, velho. Carro impecável na mecânica e conservação. Onde está faltando forro de porta, irmão? Não. Inteiro ali naquela foto. Em mérito da blindagem realizado em 2 do 2 de 22. É isso? É uma foto de... 1.500 reais para o S3. Legal. Eu acho que o meu C3 ganha. Eu acho que o seu C3 aí é. Próximo. Bora. Giovanni e José, eu levou Ferrari. Já vi gente dizendo que não compraria um da S3 para ser carro animal por ser carro de mulher. Não. Ah. Eu acho que quem fala isso não tem dinheiro. É. O cara fala, é, 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 é carro de mulher. É. Aí você olha, ele entra num chevette velho e vai embora. Humano. Parecendo carro da dengue. Velho. É a minha opinião sobre quem fala isso, velho. É um carinho legal. É um carinho legal. É um carinho legal. É um carinho legal. A única coisa de feminino que tem nesse carro é o dono. Brincadeira. Ó. Rodenquei. Rodenquei. É. Uma corzinha diferente. Eu não gosto dessa cor de barra. 4 ponteiras. 4 ponteiras. É. Não é bonito. Mano, é um baita carro. Ele é atual ainda. É um carro atual. Vai atacar. Já tá com uns upgrade. Que dá para ver. Aquele cano de piano vinha lá. Escapamento feito. Puta, legal mano. É um carinho legal. Ó, flames. Flames. Fogo. Quanto? Fala aí, Gabriel. Você lê aí. Não dá para ver? Não dá. Não dá. Aqui não dá. Pera aí, calma. 34 de torque. Com 277. 27. Bom. Bom. Bem bom. Mas não gosto de motorosa. 42. Tá bom. Tá aí a proposta. Eu quero pagar. Opa, foi mal. Vai valer 69. Sim, sim, sim. Eu quero pagar 42. 37 de roda. Gostei. Próximo. Rissier Boeiro. Boalice. Boalice. Pode bater. Pega lá. Mano. Ó. O carro. 2011. Cara. Não é super velho, mano. Eu completaste o carro para a família. 22.990, velho. Você acha ruim? Mano. Você tá vazando e falando comigo, velho. Para. O homem tá vazando e falando comigo. Tinha da maior cara duro. Mano. Olha o painel do Etios. Onde foi inspirado. Exatamente. Exatamente. Mano. E aquele botão do vidro. Aquele botão do vidro ali. Jogado assim. Do lado do carro. Totalmente jogado. Puta. Aquele som. Mano. Esse carro é ruim, tio. Atrás. Olha o que ele falou. Realmente. Tipo, mano. Pô, esse volante é feio, né, velho? Cara, esse volante é feio. É pedido esse volante. Esse volante não tá. Tá sujo. Esse volante tá com folga, mano. Muito braço. Caralho. Nossa. É um de cada jeito, velho. Muito bom. Já ouviu a foto do motor aí? Olha. 1.619. Limpinho. 1.619. Ele lavou, né? Lógico. Caralho. Eu vou falar. Aí você tem um ponto. 2011 por 23 contas, tá? Papamilha. Papamilha. Você não compra nada, tio. Nada. Minha proposta agora pra esse carro. Pago 5 mil reais. Pô. Aí eu vou pra ele dar uma gente. Não. Não, esse daí eu vou pagar 11 mil reais. Eu vou encher ele de água. Hum. A gente vai isolar algumas partes dele. A gente vai encher ele de água. E a gente vai até Curitiba. E vai chamar meu spa. Vamos educar. Meu spa. Tem que ter água até aqui assim. É. Senão o policial vai ver e vai parar a gente. Não. Mas a gente... Pergunte se o policial quer dar um mergulho pra eles. Beleza. Tá bom. Beleza. Próximo. Luan Riseto. Diziam que o carro de tete era carro de mulher. Mas acho um baita cajinho legal. Eu também. É. Eu repito. Tem bala. Não tem dinheiro pra comprar. Você também acha? Não. Eu não acho. Os novos eu acho mais masculinos. Você acha que são carro de mulher? Não esse. A versão depois desse daí. E aquela meio intermediária eu acho ela mais ou menos... Delicada demais, tá ligado? Delicadinha demais. Os novos eu acho que com uma cara tipo do TTRS que não tem dinheiro. Tá ligado? Audi R8 de quem não tem dinheiro. Acho da hora. Maluco deu um show de bosta agora. Mano. Se você quiser ver como que é um show de bosta. Volta um pouco do vídeo e ouve de novo isso aí. Grava esse Audi na sua cabeça. Ah velho. O TT é o R8. Não mano. Já tem dinheiro. Tá bom. Tá bom. Mano. Jogou merda. Que tem dinheiro. Cara pra cacete aliás. Legal mano. Deixa eu ver. Tá pegando mano. Tá pegando mano. Tá pegando mano. Tá pegando mano. Olha lá o banco. Mano. Banco. É. Sangue do Vampiro. Mano. O Leon. Mano. É um vampiro no período. Próximo. Próximo. Renato Sodré. 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 Sodré Santoro. Não. Pt Cruiser. Ainda mais com um coraçãozinho na placa. Esse é. É. Cara. Pra mim. Acho que é o melhor carro da lista. Pra mulher. Pelo carro. Pelo carro. A Fabi. Ela até hoje é apaixonada por esse carro. 35 e 900. Mano. Esse carro. foi tirado a foto na mesma distância da vontade que eu tenho de carro. É muito longe velho. Mano. É muito longe. Mano. Foto em pé mano. Pô. Pai. Mano. Nossa. Essa alavanca de cano. Que é uma bola de bilhar número 8. Preta. Com o. Com o. Peru ali em cima. É. É. É muito longe. Vai fazer proposta? Faria. É uma proposta alta. Faz. Vamos lá. Proposta pra fechar negócio. 14. 14. Tá bom. Você vai. Tá pronto. 170 mil quilômetros. O cara tinha que me ligar aqui e falar mano. Faço por 13. É. Só pra ter certeza que você vem buscar. É. Nossa. Beleza. Prosta. Ó o Vini aí de novo. A B200 é um bom carro. Mas eu não passaria essa vergonha. Carro feio pra porra. Basso pro gordo. Mas é pra mulher dele né. É. Mas é. Eu vou falar. Baita carro pra mulher dele. Mas é feio. Eu concordo que a B200 ela é meio feinha. Ela parece um. Um. É. Ela parece uma espinha maior. Mas assim ela parece um. Tá bonito isso aí velho. Falta um rabo cortado né. Tem cachorro com rabo cortado. Aí você parece um burro com rabo cortado. Tá bonito. Gostei. Ficou bonito essas falas. Ela é certa. Eu. Gostei. Né. Talvez. Entendeu. Se for quatro falas eu vou na. Vini de novo. Convenhamos que o Renault Stringer é um carrinho honesto. Mas com esse visual não dá pra ter. Mano. Honesto é. Honesto é a tua opinião irmão. Honesto. Você vai pra. Eu vi né. Startup. Que é o seguinte mano. Esse carro aí ó. É. É horroroso mano. Não dá nem pra falar que ele é legal. Porque não tem coragem de testar. E nem pra falar que ele é legal. Quatorze de conta é baratex. Quatorze de conta é baratex. É melhor. É melhor do que comprar um carro chinês. É. Quatorze de conta é baratex. Mano. Aí você pega essa lente aí ó. Vira a cabeça e sai remando no mar. É. No primeiro parque. Você comprou um iate. Fala pra minha esposa. Pô você comprei um iate. Chega de simbol na praia. Arranca. A lente do farol. Sobe você em cima dela e sai remando. Ou o pinículo do doido. É. Porra. Paga vinte e cinco pau no céu. Melhor que o céu. Melhor que o céu. Muito próximo. O Vini de novo. Cara. Fala galera. Beleza. Tenho certeza que muitos deixaram de comprar um Honda Fit por ser um carro de idosa. Mas o carro é um tanque de guerra. E com esse câmbio manual então tio velho. Concordo. Concordo. É. Trinta e oito mil reais cara. Eu vou ser bem sincero. Eu nunca. Eu sempre achei o Fit um bom carro. Mas eu não teria um Fit pela fama assim né. De Fit batido e carro de mulher ao mesmo tempo. Eu não teria um Fit só por causa do dinheiro velho. Acho muito caro. É não. Isso também né. Puxo muito caro. Pau que ano que essa porra. Todos. Sem calotinha. 2011. Sem calotinha. Ah não. Faço proposta agora. Antes. Treze. Cara eu vou fazer o gosto e vou tirar entre você. Faço quatorze sete. Tá bom. É seu. Olha o adesivo lá um pouco. Já caiu muita tranqueira. Próximo. Hugo Pop. Já. Já foi. Você é burro hein. Ai que frito velho. Bom beleza. Termina aí. Finaliza aí. Galera. Amanhã. Quando vocês verem o lista. Vai estar a mesa aqui né. Porque a gente tinha gravado. Depois que a gente gravou de sábado. Daí eu quebrei a mesa. É pouco mais. Motivo nobre. Se você quiser ver como quebrou a mesa. Clica aqui. Use esporte para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Ou dar um pulo aqui na Autoscoira Store. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.